Viveu um furacão aí no final de semana, né? Tava tudo tranquilo, aquele mar de rosas. Data FIFA, SUS, só que não. De repente, Felipão vai pro Atlético Mineiro, Paulo Turra é demitido, o Atlético vai com o Interino contra o São Paulo, e tem jogo decisivo da Libertadores. Não é tão decisivo na Libertadores, porque já está classificado, mas vale o primeiro lugar, e algumas vantagens é na sequência da competição. Mas, durma-se com um barulho desses, hein? Alexandre Senechal, boa tarde. É verdade, Linhares. Boa tarde a você, boa tarde aos colegas aqui do Bate Pronto, e um abraço especial ao nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio, no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Pensei assim, né? Sexta-feira vai acabar o programa, aí final de semana não tem jogo, aquela folga da equipe, né? Porque não tinha rodado. Fica out das redes sociais. Tinha o Paraná Clube, é verdade, na sexta-noite, mas pra mim, com a cobertura do Atlético, o final de semana tranquilo, né? Que nada, sexta, sábado e domingo, de muita correria, muita apuração pra trazer as novidades pra vocês aqui. É claro, a gente trouxe no Bate Pronto sobre a saída do Felipão na semana passada, mas o Turra foi demitido depois que a gente saiu do ar. Então, a gente trazendo aqui a informação completa. Os bastidores do Atlético. O Felipão recebeu essa proposta na quinta-feira. O Atlético não esperava e o staff do Felipão negava pro Atlético que tinha alguma proposta, que tinha alguma chance de saída. Por isso, o Atlético ficou muito aborrecido, o pessoal da diretoria do Atlético, com o comportamento do Felipão. E aí, o Felipão aceitou a proposta do Galo já no período da tarde, da sexta-feira. Na quinta-feira teve a proposta, na sexta-feira o Felipão acabou aceitando o convite pra ir pro Atlético Mineiro. Cifras bem maiores, não acho que não convém falar aqui no ar, não gosto de ficar falando salário de jogador, de técnico, etc. Acho que não tem necessidade. Mas isso pensou, né? Mas cifras bem maiores do que o Felipão ganhava no Atlético. Inclusive, pra comissão técnica, uma bonificação pra profissionais que o Felipão ia levar com ele. Ele convidou o Carlos Pracidelli, que era um dos auxiliares do Paulo Turra, que prontamente aceitou o convite e estará na comissão técnica do Felipão, lá no Galo Mineiro. Convidou o Paulo Turra pra voltar a ser auxiliar dele no projeto do Atlético Mineiro, que negou o convite, não quis, falou vou continuar o meu trabalho no Atlético. E assim que o Felipão informou o Furacão, uma hora depois que o Paulo Turra negou o convite do Luiz Felipe Escolari, técnico do Furacão, acabou sendo demitido na sexta-feira. Tem uma informação que eu não consegui confirmar ainda, que ele deu o treino já sabendo que estaria demitido. Eu ouvi isso de um funcionário do Atlético. Ainda teria dado o treino o Paulo Turra na sexta-feira, mesmo sabendo que... Mesmo já sabendo que teria sido demitido. Baita profissionalismo do Paulo, né? Eu acho assim... Até eu quero confirmar isso ainda, mas isso foi dito de pessoas do Atlético. Só pra fechar daí, linha... Paulo Turra, então, demitido. Wesley Carvalho assume o cargo por enquanto, era um dos auxiliares. É um cara que veio do Palmeiras, foi treinador do Sub-20 do Palmeiras. O Matos trouxe o profissional com ele, ele conhece muito bem o Wesley Carvalho. E confia no potencial desse treinador. Ele vai treinar o time na partida contra o São Paulo, pelo menos. Ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 com o Palmeiras. Foi, ele tem títulos na base com o Palmeiras. Ele veio... Fiz um bom trabalho lá. Ele chegou a trabalhar no... Esses caras novos aí, o Gabriel Menino, tudo passaram pelo amor dele lá. Ele fez trabalhos bons também no Sub-20 do Atlético e depois começou a fazer parte da comissão técnica do time principal. Wesley Carvalho vai assumir o time e vai mudar um pouco a equipe, tá? A gente vai falar disso aí mais um pouquinho, mais para frente no segundo bloco. E para fechar o assunto, quem será o novo técnico? O Cuca era o favorito do presidente Mário Celso Petralha. É, a gente está até aqui na enquete, ó. Rogério Senna, 23%. Cuca, 37%. E Roger Machado, que a gente pôs aqui também, 40%. Pelo menos na preferência dos torcedores, o Roger Machado, que é um cara que tem muito bom relacionamento com o Alexandre Matos. O Cuca também tem um bom relacionamento, né? O Cuca vai resolver a questão, abrindo o processo, inclusive lá, do caso dele de estupro lá na Suíça. Vai tentar resolver. Vai tentar resolver. Mas ele está mexendo com isso. E até para uma questão familiar, o Cuca não vai assumir nenhum outro time enquanto ele não resolver essa questão, essa pendência da vida pessoal dele. Portanto, o Cuca, nas informações que nós temos hoje, tá? Daí chega amanhã, que nem o Felipão, falou para o Jack, não ia mais ser técnico. No dia seguinte assumiu o galo, né? Eu acredito em qualquer coisa. Eu também, eu também. Eu acredito em que não será o técnico do Atlético. Inclusive o Atlético faz escola nesses técnicos que falam que não vão mais ser técnicos, né? Paulo Autori, por exemplo, deu uma... Pelo menos quatro vezes falou não sou técnico mais. Aí do nada ele foi para o Atlético Nacional da Colômbia. Verdade. Ah não, volta para o Santos para ser gerente. Não, não vou ser técnico mais. Ele vai para a Bulgária ser técnico. Não, ia assumir o Atlético também, né? Aí ele volta para o Atlético para ser técnico. Ele ia assumir. Não queria ser técnico e foi técnico do Atlético mesmo sendo diretor. Mas olha, duas coisas que eu preciso falar rapidamente antes da Jana comentar. O anúncio do Atlético Mineiro do Felipão foi sensacional. Gostei também. Do bigode. Do bigode, escrito galo. Do bigode, escrito galo. Maravilhoso. Foi sensacional. Uma baita de uma jogada de marketing porque todo mundo sabe de quem é aquele bigode. Sim. Não precisa de um nome, né? Estava galo ali escrito e estava tudo certo. Todo mundo sabia que era o Felipão. E... Primeiro, o Felipão, na minha opinião, foi, de certa forma, meio mau caráter. Porque o auxiliar do Paulo Turra era o Pracidele. Sim. E o Felipão levou o Pracidele. E ainda teve a cara de pau de colocar o Paulo Turra como técnico do Atlético e oferecer para ele voltar a ser auxiliar. Isso, para mim, é sacanagem. É, mas eu vejo assim, o Paulo Turra... É... Eu não demitiria o Paulo Turra no Atlético nesse momento, mesmo com a saída do Felipão. Eu acho assim que o Felipão até... Estava... Comentei isso no RND antes do programa aqui. O Felipão estava já sentindo toda essa pressão em cima do Paulo Turra e o Felipão... Acho que ele entendia que se o Paulo Turra fosse demitido ele não teria ambiente para continuar na função porque ele colocou o Paulo Turra ali numa sequência de trabalho que ele começou no ano passado com o Paulo Turra de auxiliar. Eu acho que pela lealdade dele com o Paulo Turra, né? O Felipão sairia junto se o Paulo Turra fosse demitido. Mas aí eu te faço outra pergunta. Ele foi aposentado de forma forçada? O Felipão? É. O Felipão nos bastidores eu já tinha até falado... Você vai até falar disso no ar já. Ele não escondia que tinha vontade de ser técnico ainda. Porque eu falei aqui durante esse ano... Na verdade eu falei sexta-feira, né? É, porque eu não... Antes não tinha porquê, na verdade. Porque não deu certo. Era só uma informação inútil. O Coritiba recebeu oferta do Felipão. O Felipão foi oferecido ao Coritiba no início do ano. Quando ele tinha acabado de se aposentar e virar gerente. O Coritiba já tinha acertado com o Antônio Oliveira e naturalmente falou não, obrigado. Não vai ser hoje que contrataremos o Felipão. Ou seja, ele foi aposentado de forma... É, mas até a semana passada ele estava falando de jogar na Arábia, né? Sim. Que ele treinaria, né? Que ele voltaria a treinar na Arábia. Eu acho que é onde ele se sente confortável. Eu acho que em nenhum momento ele talvez assumiu a nova posição dele como algo definitivo na carreira dele. Ele sempre deixou a possibilidade aberta. E assim, a atitude dele, claro que a gente não sabe o que se passava no momento no Atlético, mas parecia que o ambiente não era dos melhores. Apesar do Atlético estar entregando aí seus resultados, mas com muitos questionamentos da torcida. Porque no momento em que o Felipão pega o boné e vai embora do Atlético, 15 minutos depois o Paulo Turra é demitido. Então, assim, eu acho que no geral foi bom pra todo mundo, né? Porque o Atlético não fica dependente do Felipão pra demitir o Paulo Turra, porque foi meio que um acordo ali, né? Ficaria uma situação um pouco desconfortável se demitissem o Paulo Turra e mantivessem o Felipão ali, né? Na função dele. O Paulo Turra, por outro lado... Acho que nem ele aceitaria. O Paulo Turra, por outro lado, se torna independente a partir de agora, né? Não fica na aba do mentor. O bom pra todo mundo acho que não foi só pro Paulo Turra, né? Muito assim, né? Exatamente. Mas eu acho que é aquela coisa que acontece pra ele poder... Ficou sem emprego, né? Ficou sem emprego. Todo mundo tem pregado recebeu a oferta de ir pro Galo, mas daí já não dava mais tempo, né? Eu acho que pra ele também seria péssimo... Mesmo sendo demitido, ele não iria. Ele quer continuar como técnico, ele quer ser independente. Ele regredia, ele deu um passo à frente pra se tornar treinador e a gente me disseria e aí voltasse a auxiliar. Ficou bem claro aí que tava uma coisa amarrada na outra, né? O Felipão, o Paulo Turra e tal. É, exatamente. Se o Turra fosse demitido, o Felipão sairia. Talvez por isso o Atlético até não demitiu o Turra antes. Não, e foi... Eu trouxe informação, inclusive, no bate-pronto. O Atlético fica pensando assim, pô, mas aí vamos perder o Felipão. O Felipão. Aí vamos perder o Felipão, entende? Então, sei lá, né? Mas eu acho assim que o Turra, ele toma uma decisão certa de não ir como auxiliar do Felipão. Concordo, 100%. Ele abriu um mercado de trabalho pra ele, pelo que ele fez no Atlético até agora. E ele já tem um nome, eu acho, que por mais que ele seja iniciante na profissão, eu acho que ele é um treinador respeitado no Brasil já, né? Acho que pela posição que ele alcançou, pelo trabalho que ele fez também durante muitos anos ao lado do Felipão, quer dizer, ele tem um bom currículo e tem um futuro promissor aí na função. Então, eu acho que ele fica independente, ele sai da aba do Felipão, e o Felipão, por sua vez, também não tem mais essa responsabilidade de proteger o Pupilo, né? Cada um segue o seu caminho. Mas, claro, fica uma situação desconfortável. Inclusive, tem torcida do Vasco pedindo Paulo Turra no Vasco. Ah, eu acho que os números do Paulo Turra são muito bons. O mercado pro Paulo Turra vai se abrir com ótimas opções. E eu acho que vai direto pra Série A primeiro, viu? Ele não vai lá, ah, não vai ter mais espaço na Série A? Eu acho que vai sim. Ah, ele tem, ele tem hoje um bom currículo pra apresentar, né? Boas credenciais e o mercado tá aberto aí. Eu acho que, inclusive... No post que ele fez aqui, né, na rede social dele, de despedida do Atlético, ele colocou ali o aproveitamento dele de 73,1%, contando aí o Paranaense, claro, né? Que depois, no Brasileiro, caiu um pouco. Mas, enfim... Mas, enfim... Ele valoriza justamente essas conquistas, né? De ter conseguido conquistar o estadual invicto depois de 87 anos. Sim. A classificação às quartas da Copa do Brasil. Primeiro lugar da Libertadores. Primeiro lugar da Libertadores. O Grupo da Morte, ele escreve, inclusive, no Grupo da Morte. Inclusive, ele mandou uma mensagem bem legal pra mim, mandou um abraço pra equipe inteira, queria dizer isso no ar também, deixar um abraço aí pro Paulo Turra.